Agora, a primavera chegou e logo, logo vem o verão. E na busca pelo corpo perfeito para curtir os dias de sol, muita gente comete excessos. Você vai ver algumas loucuras que as pessoas têm feito em nome de um visual mais enxuto. Um verdadeiro perigo para a saúde. É um desfile de recomendações na internet? Pode aplicar no pneu, pode aplicar na vidone. Com cada argumento, GH é a melhor coisa que se pode tomar, sem dúvidas, que ele tem efeito anti-envelhecimento. Mas quem parece falar com autoridade sobre o que acha que conhece pode estar incentivando um perigoso caminho sem volta. O esforço totalmente destrói a sua imagem, porque você fica um anormal, um ser anormal. O uso do GH com fins estéticos aumenta o risco de mortalidade. GH é a sigla em inglês para hormônio do crescimento. E sobre ele, a medicina não deixa dúvidas. Quando o paciente abusa da quantidade de hormônio de crescimento, o que pode acontecer? Ele vai crescer, principalmente as extremidades. O rosto vai ter uma deformação, então pode crescer queixo. Aqui a parte da sobrancelha pode crescer também. O crescimento da célula pode até levar ao câncer. A sociedade brasileira de endocrinologia também é taxativa. Como o acelerador de um corpo magro e musculoso, o GH pode ser fatal. Por hora, Gabriela não está mais injetando hormônios, mas já usou até anabolizante para cavalos na tentativa de definir o corpo. Aos 15 anos, descobriu a testosterona, o principal hormônio masculino, viciou e não parou mais. Hoje você é dependente de testosterona. Você já chegou a fazer o que para usar hormônio, mesmo contra as indicações? As indicações, esconder de pai e mãe, usar em carro, aplicação em carro, por causa que não tinha nenhum lugar para mim aplicar, eu moro com meus pais ainda. Mas um dia a Gabriela foi obrigada a parar, pelo menos de se esconder. Foi quando a família toda descobriu. O que esse hormônio já fez com você? Olha, efeitos colaterais? De ruim. De ruim? Numa cama de hospital, em coma, acho que eu quase perdi minha vida. E isso não seria suficiente para parar? Para mim não foi. Quase morrer não foi suficiente? Quase morrer não foi suficiente. E o que será suficiente, então, para perceber que o caminho correto é se alimentar direito e fazer exercícios dentro dos limites do corpo. Mais assustador ainda é descobrir que pessoas que desejam emagrecer rápido, sem a prática de exercícios, estão encontrando apoio em consultórios médicos, para o uso de um outro tipo de hormônio, igualmente questionável. Toda mulher grávida produz HCG, o hormônio que ajuda a transferir os nutrientes da mãe para o bebê, sem deixá-la desnutrida. Pois aí está a nova estratégia para diminuir a ingestão de calorias. Em vez de 2 mil, apenas 500 calorias por dia, o que, é claro, pode emagrecer qualquer um. Thaís, de 33 anos, mãe de duas filhas, adotou as injeções de HCG. Ficou satisfeita com os 10 quilos que perdeu em 3 semanas. O que dá certo para mim pode não dar certo para outras pessoas, mas deu muito certo para mim. Se eu tiver que fazer dieta HCG mais 10 vezes na minha vida, eu vou fazer, assim. Deu muito certo, eu não ganhei mais nenhuma grama depois. Mas, nesse caso, o que será que emagrece? O hormônio ou a dieta de apenas 500 calorias? É uma restrição calórica muito importante. Então, são aquelas dietas ditas de muito baixo valor calórico. E é isso que, na verdade, gera perda de peso nessas dietas que usam o HCG. O HCG tem efeito placebo. Os estudos mostram que as injeções não têm efeito para perda de peso. Em estudo que faz dieta e dieta mais HCG, a perda de peso é igual. Esta é a cópia de uma receita médica enviada direto ao laboratório para a manipulação e compra do hormônio sintético. É a prova de que, apesar de condenada oficialmente, a prática continua a ser adotada por alguns médicos, o que irrita a sociedade brasileira de endocrinologia. A bula do HCG, é clara, não está indicado para o emagrecimento. Ponto. Então, a utilização do HCG hoje por médicos, é má prática. Tem uma ação direta na gordura visceral, que é aquela gordura dentro do abdômen. Alexandre é médico e já conduziu mais de 50 tratamentos para emagrecer usando o hormônio da gravidez. Ele mostra as versões injetável e em spray para colocar debaixo da língua. Em questão de resultados, eu percebo no meu consultório que o paciente ele chega a um bom resultado, sem danos à saúde, ele consegue manter essa perda de peso. Eu não vejo o porquê não utilizar o HCG no emagrecimento. Ele deveria ser liberado para essa finalidade? Deveria ser liberado para essa finalidade. O uso indiscriminado de hormônios preocupa também pela falsa imagem de que sozinhos eles são capazes de fazer emagrecer. Não esperem fórmulas mágicas. Cada fórmula mágica que for falada desconfie. Na maioria das vezes é uma grande mentira, é uma grande falácia. Pega a agulha, enfia e apertou e traz. Vazou um pouquinho, tem que cuidar para não vazar. Faz quatro meses que você não usa testosterona. Sim. Qual vai ser a próxima dose? Quando vai ser a próxima dose? Isso eu não sei. E pode ser que eu não tenha as chances novamente. Na academia de ginástica, alguém que já sofreu muito para enfrentar a balança tem um novo aliado e não é a esteira. Os alongamentos e exercícios também são recomendação médica, mas nem de longe dão tanto resultado quanto essa agulhada aqui. Você é diabética? Não. O que você está fazendo com esse remédio na mão, então? Foi uma prescrição médica porque eu estou com problema de excesso de peso. E isso tem realmente ajudado? Bastante, bastante. Já tinha tentado antes e não havia conseguido. A primeira impressão, o primeiro resultado, qual foi nesses dois meses de tratamento? Se o médico não tivesse me explicado no começo que eu poderia me sentir mal, tudo, e falar para não desistir, eu teria desistido. É mesmo? Porque no segundo dia de uso, eu tive muita náusea, muita náusea de não conseguir nem trabalhar. Só que Márcia não está fazendo nada proibido. Apesar da liraglutida que ela usa ter sido fabricada para controlar o diabetes e não o excesso de peso, a substância é prescrita sim por muitos médicos com essa finalidade. Nas pessoas que não têm diabetes, geralmente ela diminui o apetite e com isso a pessoa vai comendo cada vez menos em cada refeição, ou seja, vai ficando mais saciada, mais satisfeita. A única questão é que ela é injetável. E o principal efeito colateral é a náusea, vontade de vomitar, mas ela melhora com tudo. Mas a resposta é boa. A esse uso que foge da prescrição original se dá o nome de off-label ou fora da bula. Para Márcia, foi o fim das dietas malucas. de passar o dia inteiro tomando refrigerante zero só. Só refrigerante zero na barriga. Pafar mal foi o que aconteceu. Nesse outro condomínio, exercício não é uma opção para a Sandra. Desde 2009, quando eu machuquei o joelho, que eu engordei 30 quilos. No caso dela, o médico recomendou esse outro remédio prescrito para a epilepsia. E que comparação você faz entre a Sandra de fevereiro desse ano e a Sandra agora? 16 quilos mais magra e na batalha tentando emagrecer mais 20. Dos dois medicamentos que nós mostramos aqui, este injetável já ganhou do governo autorização para ter entre suas indicações o auxílio à perda de peso. Esse aqui ainda não. Em vários países do mundo, eles já têm essa mesma finalidade. O problema é quando o paciente acredita que o remédio sozinho vai dar conta do recado. Ser emagrecido é muito mais fácil e é isso que todo mundo infelizmente busca hoje. Ainda mais polêmicos que os tratamentos fora da bula são os moderadores de apetite. Quem já se rendeu a eles conhece bem o preço que se paga. na primeira edição de A Fazenda o ator Theo Becker confessou que boa parte da sua irritação veio do uso desses estimulantes que tiram a fome e o sono. Tu viu o que é de frente a frente agora? Tu vai te dar de frente com um caminhão. Célia acaba de passar por isso. Foram semanas de tratamento à base de moderadores de apetite. Apesar de gostar do resultado, ela não recomenda. Porque acaba ficando irritada, insônia, acaba incomodando, briga em casa. Meu marido não aguenta. Fala, você está em eterna TPM. Agora note como o uso contínuo desses estimulantes pode viciar. Se o médico dissesse para você que tudo bem, vai, dá para continuar tomando Sibutramina, ela já toma há dois anos. Você tomava? Tomaria. Se a ideia é comer menos, melhor entender como o organismo de cada um funciona. Esta nutricionista usa um dos mais recentes métodos praticados no mundo, o mapeamento genético. O exame, então, ele vai me mostrar as porcentagens aconselhadas na sua dieta. Com o exame, é gol de primeira, porque ele já direciona assim de forma bem específica. Então, para esse paciente, eu preciso dar na dieta dele menos de 20% de proteína, de 45% a 49% de carboidrato e mais de 29% de gordura, o que não é comum. Mas mapear o DNA para personalizar o cárto? Apesar de caro, ajudaria muita gente a evitar os frequentes erros de dieta. É gostoso emagrecer tudo isso? É. Mas e depois? Aí depois você volta a tomar. Então, assim, o preáus é muito curtinho, para curtir o que você perdeu.